Na lista de produtos que começaram o ano com reajuste, o gás de cozinha e o diesel entram na fila e já começam a pesar no bolso do consumidor. Já pensou comprar 10, 15 e até mais botijões de gás por mês? Essa é a realidade desta dona de restaurante no centro de Palmas. Com fluxo intenso e para manter a produção na cozinha, ela diz que é praticamente impossível economizar no uso. A gente tem todo um cálculo, a gente gasta uma média de 15 bujões por mês, de 15 a 20, depende, varia um pouco. Então esse tem um impacto direto em cima do nosso fornecimento. E o aumento não para no gás de cozinha. Os veículos que abastecem com diesel também serão impactados. O aumento do imposto sobre o combustível é de 35 centavos. Houve uma redução da Petrobras dias antes do Natal, na ordem de 30 centavos, e agora uma reoneração em 35 centavos. Então acaba aqui anulando essa redução. Abastecer, só o necessário e suficiente para ir e vir e em curta distância, já que para completar o tanque está cada vez mais difícil. Reajuste que não fica só no gás de cozinha e no diesel. Outros produtos também devem ter alteração no preço. O combustível é utilizado, os combustíveis são utilizados para o transporte dos bens e serviços no Brasil. Outra questão é que o aumento do gás de cozinha afeta também o orçamento das famílias. E embora os valores individualmente de aumentos anunciados pelo governo sejam pequenos, mas em termos de inflação, o impacto é expressivo, é representativo e reduz o poder de renda do trabalhador, do cidadão, que tem que pagar mais para obter os mesmos produtos.